Você já imaginou viver num lugar onde as pessoas são extremamente saudáveis? Elas vivem 100 anos ou mais, sem depender de medicamentos químicos, em plena atividade, conectadas a um propósito, são solidárias, vivem em comunhão e, sobretudo, são muito felizes. Então, será que esse lugar existe? Eu quero dizer para você que existe sim. São as regiões do planeta chamadas de zonas azuis. São regiões ligadas à longevidade saudável e tem muitos países que estão também dando um exemplo de como lidar com as pessoas, como criar políticas públicas de forma que as pessoas sejam extremamente felizes e estimular essa felicidade, essa longevidade, esse plano de saúde, que é exatamente o que eu chamo de plano de saúde quântica. Essas regiões são as regiões conhecidas como zonas azuis. E eu sou um entusiasta, meu estilo de vida é das zonas azuis, eu tenho uma perspectiva de vida de mais de 100 anos, minha idade biológica é 11 anos menor do que minha idade cronológica e eu quero ensinar isso a você. Por isso, hoje, às 20h10, eu estarei realizando uma live, aula experimental sobre as zonas azuis, um projeto de felicidade e longevidade saudável. Comente zona azul, se você estiver no Instagram, para entrar no grupo VIP, para compartilhar dessa experiência e clique diretamente no link, se você estiver no WhatsApp. Entra lá para receber o link da aula no Zoom gratuitamente. Eu aguardo você.